O que acontece com essas grandes empresas gigantes do varejo? Foi o caso do Magazine Luiza, com rombo de R$ 147 bilhões. O caso da Shopee, que fechou em todos os países da América do Sul, menos no Brasil. É o caso da Ricardo Eletro. Quem são os sócios das americanas? Como ficam os credores das americanas? Pequenos e médios empresários que estão falindo, ou já faliram, porque dependiam e apostavam nas americanas. Como que fica a situação para você, investidor, que tinha ações aí na Bolsa de Valores? Como que está a vida dos donos das americanas? Você sabia que um deles acabou de comprar um helicóptero de R$ 102 milhões? Por que esses grandes varejistas cometem os mesmos erros que você, pequeno empresário? Como foi o caso? Quem lembra aí? Comprar Fácil. Comprar Fácil foi o primeiro varejista do Brasil, online, que explodiu. Você lembra aí do Grupo Hermes? Olha, o Comprar Fácil acabou virando esse site aqui, que faz o que só faz propaganda de produto. Virou aí um site de busca. Então é que você clica aqui e vai para o Amazon. Nada mais do que isso. Que era aqui do Grupo Hermes. E o Grupo Hermes também, pelo jeito, se resumiu aqui uma página bem fraquinha e nada mais aqui. Lembrando que o Comprar Fácil era a segunda ou terceira geração desse Grupo Hermes. Eram os filhos aqui do Hermes se aventurando aí no mundo online. E por que esse pessoal todo, esses gigantes, as maiores empresas do Brasil e algumas até do mundo, quebram dessa forma? Como foi o caso do próprio Walmart aqui no Brasil. O Walmart acabou praticamente as operações do Brasil. Teve uma experiência amarga e prejuízo de alguns bilhões. E por que acontece isso com esses caras, se eles têm tudo? Bons no que fazem, têm os melhores gestores, especialistas, diretores. Tudo que o dinheiro pode pagar, eles têm de melhor. E mesmo assim quebram. Por quê? Porque eles sofrem do mesmo mal que qualquer um de nós. Quando você começa a ganhar muito dinheiro, e aí principalmente essas empresas, vão para a Bolsa de Valores. E na Bolsa de Valores, as pessoas comuns compram ações dessas empresas. Então, uma empresa que entra na Bolsa de Valores aí valendo 10 milhões, ela no dia seguinte corre o risco de valer 1 bilhão. De tanta gente que foi entusiasmada a comprar os papéis dessa empresa. Então, o dono de uma empresa dessas, que tinha lá 10 milhões de reais, que era o valor da empresa dele, passou a ser um cara que vai ficar com boa parte desse dinheiro, desses investidores. Não com todo esse 1 bilhão. Digamos que a empresa era de 10 milhões, ele entrou na Bolsa e a empresa passou a valer 1 bilhão no dia seguinte. Mas desse 1 bilhão, provavelmente 100 milhões é dele aqui, ou muito mais. Pode ser 500 milhões é dele, se ele tem 50% das ações dessa empresa. Então, a estratégia Bolsa de Valor é a estratégia de quem conhece esse mercado e fica rico dessa forma. Eu mesmo tinha uma empresa que foi assediada por um fundo americano chamado Permira, e a minha empresa, que foi avaliada em 36 milhões de reais na época, no dia seguinte ela passou a valer 60 milhões, por causa da Bolsa de Valores. Então, é tanto dinheiro, esses caras se jogam nas cordas. É muito dinheiro mesmo. E mesmo contratando diretores e inchando essa empresa com milhares de funcionários, passa a ter diretor e gerente para tudo. E isso tudo começa a ficar muito longe dos donos. Os donos são 2, 3, 4, meia dúzia de pessoas que ficam bilionárias, se atiram nas cordas, deixam a gestão profissionalizada dessa forma. Só dão lá seus pitacos através de um conselho administrativo. E uma hora a casa cai, ou pode cair, como é o caso da Americanas. Aconteceu aí com Magalu, que está também em situação difícil. Como aconteceu com a Shopee, como aconteceu com o Compra Fácil, como aconteceu com a Mesbla. Lembra da Mesbla? A Mesbla também, era um gigante varejista e acabou, sumiu do mapa. Esses diretores, uma hora, começam a falhar ou se corromper. Lembra do caso da Nissan, do brasileiro, que era o principal CEO da Nissan, acusado de corrupção, foi para a cadeia e ainda responde o processo em liberdade? Não sei nem direito como é que está isso. Por quê? Porque os milhões que eles ganham, mesmo sendo diretores, não é o suficiente. O ser humano tem ambição, ele quer mais bilhões e bilhões e bilhões. E uma empresa dessas, começa a dar brecha para a corrupção. E o ser humano, por natureza, quase na totalidade é corrupto, não é isso? Seja de um jeito ou de outro, as pessoas têm um preço. Ou começam a roubar dentro da empresa, trocando por miúdos, é isso. Muitas vezes, em vez de tampar um buraco que o cara vê que está vazando, ele prefere deixar o buraco, porque ele está ganhando com vazamento, entendeu como? E aí vão descobrir, quando já tem um rombo aí de 43 bilhões, como é o caso da Americanas. E vamos ver como é que está a situação dos donos da Americanas agora? E aqui está a notícia quentíssima aqui de um dos sócios da Americana, o maior deles, o Cicupira. Aqui diz, fatia de Cicupira nas Americanas agora vale menos que o seu helicóptero. Olha o helicóptero que o cara comprou. Ele é considerado o quarto homem mais rico do Brasil, no ranking da Forbes em 2022, e controla o equivalente a 30,13% das americanas, em conjunto com Jorge Paulo Leman e Marcel Hermann Telles, primeiro e terceiro lugar na lista, respectivamente. Mas antes de eu te mostrar o valor do helicóptero do Cicupira, Há um ano atrás, 16 de janeiro de 2022, a Americanas valia R$ 27 bilhões. Antes do anúncio do rombo bilionário, em 11 de janeiro deste ano, 2023, a empresa valia R$ 10,8 bilhões. R$ 11 bilhões. Com o anúncio do rombo, ela passou a valer R$ 1,750 bilhão. E hoje, dia 24 de janeiro de 2023, ela está valendo, olha aqui, no fechamento da Bolsa, sexta-feira passada, dia 20, as americanas valiam R$ 641 milhões. De R$ 21 bilhões para R$ 641 milhões, quer dizer, ela vale menos de R$ 1 bilhão hoje, R$ 640. Gente, dá até para nós comprar, não dá não? Vamos fazer uma vaquinha? Dá não, né, cara? Que é furada isso para nós. A não ser que você seja experto de Bolsa de Valores aí. E o Jorge Paulo Leman, que também é um dos maiores acionistas e sócios da Ambev, e é considerado o homem mais rico do Brasil, ele já perdeu R$ 329 milhões em um dia. Eu já estou ficando com pena desse cara. Agora vamos ver quanto custa o helicóptero que, se cupira, comprou e está voando aí pelo Brasil. Atualmente, a aeronave custa R$ 19,5 milhões de dólares. A bagatela de R$ 102 milhões de reais está aqui, a aeronave. Um pouquinho apertada. Ele é o maior acionista da Americanas, e o helicóptero dele vale mais do que ele tem de ações hoje na Americanas. Então, além de mim, outro cara que está comprando um helicóptero desse aí é o André Esteves. Lembra do André Esteves? Do BTG Pactual? Então, ele já bloqueou R$ 1,2 bilhão das americanas aí no banco dele. Mas ele já está comprando um helicóptero desse. Mas vai vir depois que o meu. Agora está todo mundo correndo das americanas, gente. Até a Vibra Energia anunciou, na noite de segunda-feira, dia 23, ontem, o fim da joint venture com a Americanas. Ou seja, elas eram sócias aí. Essa empresa que está aí nos postos BR, BR Mania. Essas lojas de conveniência. Agora, o triste é isso aqui, né? Milhares de empresas que dependiam da Americanas. Americanas me levou a falência e agora temo nunca reaver o dinheiro. Ou seja, ela deixou de pagar todo mundo. Ela pediu recuperação judicial e foi atendida. Quando isso acontece, ela fica seis meses sem pagar ninguém. Ou seja, quem dependia da Americanas, como é que vai fazer para cumprir com seus compromissos, para sustentar o seu negócio, a sua família? É o caso aqui do Moacir de Almeida Reis, de 62 anos. Ele mudou para o sítio porque não conseguia mais se manter em Belo Horizonte. Atualmente, dirige um carro emprestado do filho, vende queijos e leite, que compra em dois sítios vizinhos e tenta administrar com a esposa uma pequena lanchonete na capital mineira. Ele tinha uma empresa chamada Forte Minas, que era responsável pelas entregas da Americanas no interior de Minas Gerais. E quantos credores têm as lojas americanas? Olha isso. São 16.300 credores que a empresa precisa reconhecer. E são 44 mil funcionários. Como é que vai ficar a situação de toda essa gente? Então, se você é um credor das americanas, meu amigo, eu lamento te dizer, mas não tem nada a fazer a não ser esperar os seis meses. Não tem o que fazer, a não ser acompanhar o processo. E o número total de funcionários da Americanas é de 44 mil funcionários. Mas estima-se, quando são incluídos os empregos indiretos, esses prestadores de serviços que dependem da Americanas, esse número passa para 100 mil pessoas. E a outra questão é que os fornecedores da Americanas não querem mais fornecer para ela. Certamente ninguém mais vai querer fornecer para a Americanas. Olha lá se pagar à vista, né? Porque tu imagina, a Americanas te deve aí um milhão, dois, cinco, dez. E aí ela vai dizer assim, olha, eu não vou te pagar esses milhões todos que eu te devo, mas eu quero comprar à vista agora. E aí, o que você vai fazer? E o BNDES já está cobrando aqui a maior dívida, que é de 2 bilhões e 400 milhões. Mas aqui eu dou um conselho para as americanas. Chama os irmãos Guesleis Batista para saber como se livrar aí do BNDES. E como fica a situação para você, investidor? Meu amigo, como você pode ver no gráfico aqui, no dia 25 de janeiro de 2022, há um ano atrás, a sua ação valia R$ 35,11. Hoje, ela está valendo R$ 0,80. E não foi por falta de aviso, né? O bom investidor que acompanha as suas ações, ele sabe que as americanas já vinham sofrendo aí de fraudes e desvios. Você não pode dizer que você não foi avisado. Então, em resumo, se você tem ação, realmente você está, entendeu? Porque suas ações realmente não valem mais nada. Só para os bancos, ela tem uma dívida bilionária aí, que deve passar R$ 27 bilhões, só para os bancos. Já divulgou uma lista aqui de 8 mil credores. E os donos estão numa boa aí, né? O George Paulo Leman, o Marcel Teles e o Carlos Alberto Cicupira, são os empreendedores foda, que fuderam com todo mundo mesmo. Agora eu te pergunto como consumidor, você vai continuar comprando aí na Americanas ou não? Aonde você pretende comprar se você não comprar mais na Americanas? Shopee, Mercado Livre, Magalu, Casa Bahia, Ponto Frio, não sei onde você vai comprar aí. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Você consumidor. E agora o resultado é que todo mundo está correndo da Americanas. Aí eu te pergunto, você acha que a Americanas vai conseguir se recuperar? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. O que vai acontecer com esses 100 mil funcionários indiretos, 44 mil diretos e com esses 16.300 prestadores de serviço? Como é que fica isso agora? E para te ajudar, eu vou deixar um grupo aí no Telegram para todos vocês que são credores, prestadores de serviço, funcionários diretos ou indiretos, que querem saber das Americanas. Como é que fica tudo isso? Então aqui está o canal no Telegram, Americanas, Ação, Credores e Funcionários. Para vocês que têm interesse em compartilhar informações, o canal está aí à disposição. É só clicar aí no topo e entrar no grupo de conversa. E claro, também te convidar aqui para o grupo de conversa do e-commerce free, que você está vendo aqui na tela. Aqui você pode estar perguntando, eu também respondo por áudio, beleza? E assim você interage aqui com mais de 9.400 inscritos. Eu espero que você tenha ajudado nesse entendimento. Um abraço, fiquem bem. Eu espero te ver aí no próximo vídeo.